TVC Notícias, primeira edição, está de volta, meio dia e 37 minutos. O negócio tem que ser ligeiro, querido. A partir de maio, as bagagens de mão fora do padrão devem ser despachadas no check-in das companhias aéreas, com cobrança, claro, de uma taxa. E para orientar o passageiro, uma ação educativa acontece esta semana e na próxima em 15 aeroportos brasileiros, entre eles o de Goiânia, claro. A Amanda já checou as medidas da bagagem e está pronta para embarcar levando a bagagem de mão. Muito bom ter um indicativo para saber se a gente pode levar ou não a mala. É bom a gente ter essas medidas. A gente fica mais seguro, mais tranquilo para poder embarcar sem problema nenhum, sem chegar lá e dar dor de cabeça. É que agora a bagagem de mão deverá seguir um novo padrão de tamanho e peso. As principais companhias aéreas, as maiores que operam aqui no aeroporto de Goiânia, elas têm uma medida específica. 55 centímetros de altura por 35 centímetros de largura por 25 de profundidade. Uma mala com essas medidas se enquadra no critério de uma bagagem de mão. Entretanto, temos companhias aéreas menores que, por conta das aeronaves menores também que operam, essas medidas tendem a diminuir. Serão duas semanas com orientações sobre as mudanças na bagagem de mão. A partir do dia 13 de maio, aquelas que não se adequarem ao novo padrão vão ser despachadas. E isso vai mexer com o bolso do passageiro. O alerta é para que os usuários procurem saber os valores que serão cobrados de acordo com a empresa aérea que pretende viajar. Caso o consumidor vá até o aeroporto, chegando lá, a sua bagagem de mão não se enquadre dentro das medidas, não seja efetivamente uma bagagem de mão, ele terá que despachar. E ao despachar ele vai pagar por isso, vai pagar pelo excesso. Geralmente, os valores são próximos, são quase os mesmos para as companhias, gerando em torno de R$ 60,00 por uma mala, quando feita com antecedência. Agora, se o consumidor fez lá no aeroporto, teve que despachar lá no aeroporto, esse preço já gira em torno de R$ 120,00. E esse valor tende a aumentar quando passa entre as três malas. O que você achou dessa nova mudança? Eu acho que ok, as pessoas têm que se adequar, porque senão fica muito... Tem gente que abusa as malas muito, muito grandes, a mala tendo dentro do padrão, ela entra, sem problema nenhum.